Olá, meus queridos! Como estão vocês? Hoje, nós vamos começar a nossa revista. Então, abrime seu livro de atividade na página 85, no final do seu livro. Então, lá no finalzinho do livro, nós temos All About Grammar. Past Simple Irregular Verbs, Affirmative and Negative. Então, até algumas liçõezinhas atrás, nós estávamos falando do passado com os verbos regulares, lembrando que são aqueles que nós acrescentamos D ou ED no finalzinho do verbo. E já, em algumas aulas, nós estamos usando o passado, o Past Simple, com verbos irregulares. Past Simple Irregular Verbs have all got different endings. Então, quando nós usamos os verbos irregulares, eles têm finais diferentes, eles ficam diferentes. Por isso, eles são chamados de irregulares. Por exemplo, win fica one, have fica had e assim por diante com aqueles outros verbos que nós já vimos durante a lesson. This means you need to learn them as a vocabulary. Então, isso significa que é necessário aprender esses novos verbos, né? Como se fossem palavrinhas novas do vocabulary. E conforme nós vamos fazendo exercício, nós vamos escrevendo, utilizando ele para fazer as lições ou mesmo para falar as frases, nós vamos aprendendo. All about grammar. Então, aqui nós temos as frases afirmativas. Então, quando nós tivermos uma frase afirmativa, nós colocamos o verbo apenas. Se eu for fazer uma frase negativa, eu vou usar o didn't. Lembra que ele é o auxiliar utilizado para frases no passado que não tem tradução. I didn't become an engineer. Eu não me tornei um engenheiro. Então, quando eu vou usar o didn't, o verbo permanece o mesmo. Eu não preciso utilizá-lo no passado. You didn't have three sons. Aqui é a mesma coisa. Eu usei o didn't e o verbo have continua do mesmo jeito. Porque o didn't indica que está no passado. He didn't meet a musician. E assim por diante. Quando for afirmativa, o verbo vai no passado. Se ele for um verbo irregular, ele é diferente, né? Porque aqui no presente nós temos become. No passado, became. Se for uma frase negativa, nós vamos usar o didn't e o verbo no presente. Exercise número 1. Look and complete using the correct form of the verb. Então, nós temos que olhar as figuras, completar as frases de acordo com os verbos que estão aqui no quadradinho blue. A primeira já foi respondida. She went to university. Então, o verbo era to go no passado fica went. Então, o número 2, he, a computer programmer after his studies. Então, nós vamos usar o become, porém, no passado é he became. Ele tornou-se, né? Depois que ele estudou, é claro, quando ele terminou a faculdade. E assim por diante. Então, nós já usamos aqui o become. Então, não vamos usar mais, pode riscar aqui. Mesma coisa no exercício 3, 4, and 5. Olhar o verbo que está aqui e colocá-lo no passado. Number 2. Complete the sentence using the past simple negative. Então, é necessário completar as frases usando o past simple negative. As frases negativas. For example, he had a daughter. He didn't have a son. Então, ele teve uma filha. Ele não tem um filho. Number 2. I won 10 pounds. I, vocês vão completar, a frase. Lembrando que é negativo. Se é negativo, eu vou usar o didn't. I didn't. When, vou olhar qual é o verbo aqui. No caso, o verbo won no passado, win no presente. Aqui, como eu estou usando o didn't, o verbo fica no presente. A mesma coisa nas outras frases. Exercise number 3. Write sentence use the past simple affirmative or negative. Então, mais uma vez, nós vamos escrever as frases usando o past simple, o passado simples, afirmativo ou negativo. For example, I become a scientist. Tem um sinalzinho aqui, ó. Red, indicando que é uma frase negativa. Então, ficou I didn't become a scientist. Number 2. They make a delicious cake. Porém, eu tenho que escrever uma frase no passado. They. O verbo make no presente, no passado, fica made a delicious cake. Era uma frase afirmativa. Então, eu só troquei o verbo, eu passei do presente para o passado. A mesma coisa, lembrando que é necessário prestar atenção se é um sinalzinho de afirmativo ou negativo. Se for negativo, nós vamos usar o didn't e o verbo continua no presente. Por último, o exercício número 4. Write about a good day in the past with your friends or family. Então, vocês vão escrever sobre um dia bom, um bom dia, né, no passado, com seus amigos ou com a sua família. For example, we went to São Paulo to visit a museum. Então, nós fomos a São Paulo visitar um museu. E cada um vai fazer a sua frase. Quanto mais detalhes vocês escreverem, melhor. Só lembrando que a nossa correção será feita nas aulas via Skype. Espero vê-los todos. Eu estou morrendo de saudade de vocês. That's all. Have a wonderful day. Bye, bye.